Fala rapaziada, tudo beleza? Aqui quem fala é Link Pinheiro, seja bem-vindo ao nosso canal. E hoje estamos trazendo mais um episódio da série de Ark Survival Vanilla no The Ice Dead. E a nossa missãozinha de hoje vai ser entrar nessa cave para pegar um dos artefatos. E para isso nós vamos usar os nossos amigos lobos aqui ó. Lobo terrível, uma ótima companhia principalmente em bando. E se tiver com bônus de casal, melhor ainda. Vamos lá, Abis? Bora. Se bora rapaziada. Agora o bagulho vai ficar louco. Vem me seguindo aqui, Betta. Segue o Lobo. Pode ir entrando? Peraí, pode. Eu acho que vou ter que tirar o Gama, mano. É, aqui dentro. Acho que sem Gama fica melhor. Cara, vamos andando tá? Porque eu acho que nós correr, vai chamar muita atenção do bicho. Eu tô olhando o de trás aqui para não se perder também. Aí, ó. Aí, ó. Aí, tropeou lá atrás de mim. Caramba. Cara, apareceu atrás de mim. O bom é que a gente, o bom é que a gente consegue, é, deixa eu botar esse aqui para atacar o meu UAU. Eu acho que já tá. Já tá. Apareceu para ti aí o... O quê? O bergaminho? Não, não. O que peguei o meu? Aperta o seco do... Ah, sim, sim, sim. Apareceu. O bloco bate bastante, rapaziada. Então, até as atropeulas aqui não vai ser muito problema de aparecer, não. A gente só não pode ir louco, muito louco para frente, tá ligado? É, ir para frente, recuando, batendo, tá ligado? Isso. Ó, atropeula. Já era, atropeula. A outra, já era atropeula. Ainda temos nem na bicha cuxa, pi. Mata aqui, ó. Hehehe. Hack, tá de hack? Ali, olha. Tá, aí, é o seguinte. Tinha uma nota por aqui, né? Tá, deixa eu esvaz... Oh, tem umas coisinhas dentro da... A nota é aqui, ó. Tem um drop também. Ih, peguei a doença. Onde? Ah, eu também peguei. Ih, passou para mim, mano. Cuidado, não sei quem pegou, não. Só sei que eu estou com a doença. Fica longe. Fica longe. Estou pegando a nota aqui. Tá, eu vou pegar depois. Vou pegar o Luz. Mas eu encontrei um anemis e um socorro de jogar fora. Trinta segundos. Cara, e o pior é que tinha... Ah, tu me deu comida, pô. Ih, o pior é que não tem... Rapaz, foda-se. Eu fiz coisa de cura de vida lá e não trouxe. Eu vou morrer, velho. Joga a comida aí um pouquinho no chão. Mas não morre não, pô. Mas só baixa a vida, pô. Já joguei, tá no meio da papelada. Espera, deixa eu sair daqui. Tá. Vai, ó. Pega ali. Tem um monte de cacaeira junto aí. Peguei. Pronto, aqui já passou. Eu já estou me curando. Calma aí que eu estou... 5, 4, 3, 2, 1, 0. Me curei. Tá, vai lá pegar a nota. Vai lá pegar a nota. Aí vai comendo devagarinho para curar. Tem que ter cuidado. Se pegar a doença no seu de novo, vai dar ruim. Não, ele está botando. Já foi, já foi. Aquela nota ali, eu ia... Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Da direita aqui, ó. Entrando aqui, ó. Na direita aí. Não, eu sei. Só que... Ah, aqui eu não peguei. É, lá de trás a gente já tinha pego da outra vez. É. Agora eu peguei. Tá, deixa eu recuperar a minha vida, Link. Que eu estou... Nós entramos aqui, rapaziada, em óculos. E é só entrar um pouquinho para dar uma olhada. Acabamos indo mais na frente. E aí veio um monte de atropelos e tal. E a gente preferiu sair e fazer essa cave com calma em vídeo, né? Que nem foi até o final. Mas a gente pegou... Tá recuperando. Tá chegando a metade. Come devagar. Come uma carne por vez. Não come um monte não. Estou comendo carne crua. Por quê? Só para não gastar carne cruzinha. Para recuperar a vida. Tá, mas você tem que gastar uma carne por vez. Assim, ó. E aí ele vai curando. Ele espera um pouquinho. Você usa de novo. Ele vai curando. Se usar direto, ele não cura. Vambora. Devagarinho para ver o próximo bicho. Quando eu ver o bicho, eu vou e vai. E a gente se prepara. Esse lobo aqui fica me atrasando. Pois é. Mas é porque eu estou parando. Se for moncego, eu vou... É, não. Não é moncego não. Ele tem uma aranha. Opa, ali um dropzinho ali verde. Não sei se vale a pena pegar drop verde, mas... Eu estou com medo aqui de descer e ter bicho, tá ligado? Acho que não tem não. Bem porcaria os drop. Vou jogar até fora as duas coisas. Não, lá dentro lá tem um... Tá ficando boa aqui. Não é lobo da minha frente, lobo? Caramba. Vai na água aqui pode ser problema, hein? Ó, achei mais uma... Ali tem moncego. Ai, e aqui também. Rapaziada, não é que o moncego bate muito não. É que esse bicho der essa doença aqui e... E se der mais uma vez, essa minha vida não vai aguentar não. Se tiver a vida cheia, aguenta. Mas se tiver... E pior que o bicho não para. Eu vou alupar a outra lá. Tô caindo na água. Cai agora pra sair daqui, não sei como é que vai ser. Ai, eu também caí. Vai ter que botar o luxo na crepode pra... Atirar, viu? Ai, subiu, subiu. Subi e cai de novo. Por aqui sobe ali, ó. É isso, por aí. Quer pegar lá? Deixa eu ajudar essa outra aqui. Peraí, fio, olha. Olha, eu tinha tirado uma... Uma nota aqui perto, aqui, ó. Olha, do outro lado. Tem moncego bem ali, tá? Tem uma nota aí desse lado aí, ó. Deixa eu ir ali pegar. Lá atrás, né? É. Ah! Caiu na água. Hehehehe! Cai junto. Eu não sei onde começar com o Aranio Arnithus e a Maldonis. Cuidado, cuidado! Tem tantos de animais indústrias que são espadas entre muitas famílias e amigas. Deu? Parado, deixa eu ver como um bollus espada. É, pegou doença não, né? É, pegou doença não, né? Não. Não, não tem problema. Bom, vamos completar essa cave aqui, né? Aqui tem um moncego. Eu vou ver se eu acerto esse moncego. Eu vou encher minha garrafinha d'água, mano. Tá, aproveitar aqui. Tô com uma horrenda. Ah, meu lobo foi pra aí, mano. É, o, foi brigar lá. Ele tá aqui, pode vir de boa. Ah, não. Ufa, não. Ufa, não. O teu também tá aqui. Aqui beleza, aqui dá a volta. Tem um rola da bosta aqui, que eu não faço questão. Eu não sei se eu sei. Oi? Eles são muito pequenos para ser usados como montes ajudam E já pegou já né o artefato quebrou minhas coisas E quebrou? Quebrou mas eu tenho até armadura Volta! Volta! Tá sem o uivo né? Pô voltou o artefato vou pegar um também Aí a outra articula Peraí, peraí, vai pegar Deixa eu botar esse bicho me seguindo aqui porque... Ué peguei um também tá? Deixa de brilho ó que teve todinha aqui Uhum Tem uns bichos na água ali Se eu não me engano Deve ter drop aqui dentro dessa água também não tem não? Tem uns bichos bravos aí de minha base Pode brigar com eles todos aqui Minha XP Ah pá filho Só foi de tudo Batou? Tem um drop aí dentro não tem? Então eu acho que tem mas eu não tô vendo não Não se tivesse eu já tinha enxergado acho que não deu spawn ainda Cadê a... Mas eu acho que dá para atravessar para o outro lado não dá? Cachorrinha vinha aqui que a bichinha ficou meio... Meio sofrida ali Ó Piranha Não quer guardar ela não? O que eu acho que tá lá? Vou não né Ajuda não Ajuda não Ajuda mas Eu só... Acho que ela só apanhou mas não dá pra mandar as caras aqui Oi Tem bicho vivo aqui ainda O que? O que? Ah mano Logo que é caralho Nossa Cadê? Próco O que? Sim Como tá aqui? Não, ela achou de acarar aqui mano Sim não é sombra Eu passo Vamos subir porque vai morrer sem oxigênio é mas com um pouquinho mas nem tanto eu sei que tem uma nota aleatória já peguei e aqui eu acho que já foi rapaziada foi mais fácil do que imaginei tá eu achei que ia ser mais complicado mas acho que tem outro caminho ali atrás tem outro caminho vamos dar uma olhada voltando vamos voltar por aqui é voltando tem um outro caminho aqui é que é voltando é é então aí tem o lado de o local se eu não me engano melhor que dá na mesa e não é na mesma ai eu acho que dá lá na mesa eu acho que já veremos aqui é o da XP E aí ó e a gente podia dominar essa cave aqui também ou não é da muito trabalho conseguir aqui quer voltar e ir lá na Mega... é lá na... deixa eu tirar aqui cara, aquela lá eu acho que tem que ser com Mega Terra, hein aquela lá é mais encrenca que essa aqui ela teria que ser Mega Terra mesmo meu bicho ficou perdido lá de novo como é que tá vindo? tá não vem tia, vem, 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 vem isso esse é o caminho é só subir e aí rapaziada, o que vocês acharam dos lobinhos aí? são parrodão ou não são? que detalhe, se o cara quiser trazer uma gangue desses lobos aqui você tá doido o bicho nem respira ô Betazinho, você vai ficar preso aí mesmo? bora fi, aqui ó isso aqui é pra... aqui é pra... o lugar tá no mesmo é só subir, bicho é, vou nessa rota aqui que é mais puro a Beta não veio bora fi bora fi, a parte de se bater aí vem rapaz rapaz a bichinha só fica pra subir aqui hein, seguindo o meu bota ela na Cleop bota ela na Cleopog ela vai no caminho mais difícil caçar pra ela que é melhor é é filha, vem cá pelo amor de Deus ser difícil Jesus amado e aí e aí o e aí e aí e aí e aí vou pôr mais que o meu ou foi? voltei mais, não sei deve ser eu vou longe eu acho tô te esperando aqui, olha aqui vai pra cima ô louco, você nem pulou, deixou o bicho levar o dano de queda não, só pra ele ficar ligado tem que pular, pô pular bicho não olha aí rapaziada precisa descer do lugar muito alto, ó pulou bichinho vai cair soltou, entrou de novo, ó sem dano deixa eu ver o que você tem aqui de tralha eu joguei tudo fora só a tralha, depois de titanoboa e a quitina eu vou levar eu joguei fora bastante, tchau vamos de novo, vamos de novo vamos de novo tá acompanhando? hum hum bora ver agora tem malinado bichinho né cuidado, malinado bichinho aí não hein ah não deu e aí agora eu errei o montagem mas não levou dano aqui na água tá de boa pode cair e já vamos matar esse diplodoco aqui ó chegava eu e vai a gente mata acho que esse aqui tá um level mais alto acho acho que não dá tempo mas tem tempo era um diplodoco e aí bota as regras deixar os bichos aqui recuperar a vida agora opa quanto bichinhos recuperar a vida aí deixa eu ver se tem item aqui é é upa ele poupa ele fica ali é foi barra oi? upa o teu pra ele virar a vida mas não tem nada pra poupar não tem não tu deve ter pego nota com o teu talvez aí se eu poupo é eu peguei é o que que eu ia fazer aqui? vou botar a carne passada ah guardar as coisas aqui ah eu tô com o artefato aqui também o artefato vamos pegar obsidian pra fazer os troféus vamos fazer agora peraí botei deixa eu ver o que que tem de obsidian aqui não tem aqui deixa eu ver se tem é aqui mesmo que faz mas não tem obsidian né? ou tá aqui? a gente usou as obsidian que pegou? eu não lembro de ter usado aqui não tem ah então depois a gente faz e e coloca lá tá aqui ó tá aqui ó tá aqui mas não é o suspense não é? só tem 20 aqui ó e precisa de 50 precisa de 30 tem 20 só então depois a gente pega vamos finalizar o vídeo aqui na frente dos guerreiros bicho de novo cagamos na frente e é isso aí rapaziada quem gostou do vídeo aí foi mais rápido que eu esperava mas esse vídeo vai ficar mais curto mas não tem problema que a cave foi bem tranquila de fazer até quem gostou deixa o seu deixa o like se inscreva no canal ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e deixe seu comentário o que que você achou se é assim que você faz essa cave se toda vez que você entrou foi fácil dessa forma e é isso aí beleza? valeu falou ui ui